Boa noite, gurizada! Eu sou o Fabinho do canal Tchê Nerd e seja bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Lembrando sempre que o seu joinha aí é muito importante para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Gostou do meu canal? Se inscreva e ative o sininho das notificações. Vim trazer para vocês então uma notícia, né? Essa notícia saiu ontem, que a Sony decidiu aí encerrar definitivamente o Concorde e o estúdio, né? A Firewalk, que foi o estúdio aí que fez o jogo, também vai ser encerrado, vai ser fechado, né? Então eu vim trazer para vocês a notícia aí através do site da Eurogamer. Sony fechou o estúdio de Concorde. O jogo está oficialmente enterrado. A Firewalk Studios, conhecida pelo infame Concorde, né? O maior fracasso da Playstation de todos os tempos, né? Foi fundada em 2018 e desde 2023 faz parte da Sony, que decidiu fechar a produtora meses após o lançamento do seu primeiro jogo, né? O Concorde ainda não durou 15 dias. Foi o maior fracasso de todos os tempos aí. É... Deixa eu ver aqui... Herman Hust, né? Que é um dos líderes do Playstation, assinou uma mensagem no qual a companhia agradece a todos os que trabalharam na Firewalk Studios. Mas o melhor percurso para o futuro é encerrar de vez o jogo e o estúdio. O Hust disse que desde o início de setembro tentaram encontrar o melhor rumo para a Concorde e para a Firewalk, mas a decisão é dizer adeus de vez ao jogo e à produtora. Isso era visto, né? Eles lançaram ali uma beta, né? Para a galera testar o jogo e quase ninguém jogou, né? E aí foi lançado... O jogo foi um fracasso total, tendo seus servidores fechados ali alguns dias após, né? E... É o que eu digo, né? Playstation, ela é do ramo. Ela tem o seu... A sua força nos jogos single players. Mas aí não, né? O Jim Ryan quis partir aí para querer farmar dinheiro fácil. Fazer jogos como serviço. É isso que acontece. O forte da Playstation não é esses jogos aí. Mas lá vem o Jim Ryan querer bagunçar tudo. Segundo rumores ali, por um gasto de 400 milhões de dólares no jogo Concorde. Olha só, cara. Daria para fazer dois grandes AAA single players, né? Do nível ali de... de God of War, do nível de... do The Last of Us Part II. Mas quiseram, né? Ir por esse caminho. Será que a Sony vai aprender com isso? O problema é que não. Vai estar vindo aí mais alguns jogos aí focados, né? No online, focados no serviço, né? Jogos como serviço. Vai vir mais alguns jogos aí. Eu acho que a Sony vai ter que quebrar a cara mais uma vez aí para entender que isso não é o ramo dela. Eu sei que tem que diversificar o catálogo, né? Que jogos triple ways aí, single player, tem aumentado muito o orçamento, né? Atualmente. Mas, ó, 400 milhões foi jogado fora. Foi jogado no lixo. E vão recuperar como agora esses 400 milhões de dólares? Concorda? Foi o maior fracasso aí. Um marco, né? No Playstation como fracasso. Mas, e ainda assim, vão insistir em trazer mais jogos live service, né? Que tristeza, Playstation. Cadê sua força? Cadê a sua identidade como você era? Você vai quebrar muito a cara. Não vai quebrar demais. Pra ter que entender que teu caminho não é esse. Teve o Helldivers 2 ali que foi um sucesso, né? Ó, então se fosse os chefões aí da Sony, eu focaria no Destiny, né? Um novo Destiny. Já que é um grande jogo ali da Band, né? Mais ou menos desse estilo aí. Né? Live service. E também no Helldivers. Traz mais ali, mais conteúdo pro Helldivers. Vai atualizando o jogo com conteúdo com o decorrer do tempo. Vai vir ali o Marathon também, que é outro jogo como serviço, né? Vamos ver o que vai ser. Eu sei que a Playstation tá complicado. Tá indo por um caminho triste, cara. Um caminho triste. Eu detesto jogos como serviço. Não é minha praia. Eu não curto. Mas é as tentativas aí, né? E vai custar meio caro. Não é fácil você conseguir emplacar um jogo como serviço que nem aconteceu ali com o Fortnite. O pessoal acha que é fácil você fazer um jogo como serviço e chegar ali e o pessoal curtir pra caramba. Não é tão simples assim. É bem difícil. É um caminho muito arriscado de você produzir jogos como serviço e lançar. Olha, eu diria que a cada 100 jogos como serviço, um, talvez dois ali, dê certo, né? Alguém acerta, né? É bem difícil. Mas vamos ver aí se a Sony vai conseguir emplacar algum jogo aí como foi com o Helldivers. Ou vai quebrar a cara novamente e perder altas granas, né? Que poderiam ser investidos e ter feito jogos grandiosos ali single players ao invés de jogar dinheiro fora. Parabéns, Sony. Continue assim que você vai quebrar a cara de novo. Parabéns. Então tá aí o estúdio da Firewalk estúdio de Concorde foi fechado e o jogo foi pra cova. Não teve jeito. Também a Sony encerrou um outro estúdio, né? O estúdio Mobile. Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. É um nome bem engraçado, né? Deixa eu ver... O que você fala aqui? Nyon Koi. O nome é do estúdio, né? Focado no... Jogos Mobile ali e tal. Então foi fechado a Firewalk Studios e a Nyon Koi. Parabéns, Sony. Continue assim que você vai pro fundo do poço bem rapidinho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais essa notícia. Não esquece do joinha que é muito importante. Até os próximos vídeos. Fui! Tchau! 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 Obrigado.